Quê? Mais uma vez, Playertons! Aham! Bate velho, bate o cavaleiro das trevas Vadião de Cotaciri, eu posso te falar Nós caímos para o dia, aprender a levantar Minha história vai além de um homem milionário Que tem que superar os meus traumas do passado Na escuridão eu caí entre os morcegos Desde aquele dia eu tive muitos pesadelos Ainda bem pequeno, eu era incapaz Não pude fazer nada na perda dos meus pais Disposto a acabar com o mal que me afronta Me retirei, entrei na liga das sombras Passando todo dia por um duro treinamento Superando o processo de dor e sofrimento Paciência, agilidade, eu dediquei minha vida Invisível das sombras, um verdadeiro ninja De volta para Gotham, eu superei meus medos Agora como um símbolo, um homem morcego Eu faço as minhas regras Batman, o cavaleiro das trevas Como um justiceiro, guardião de patas Eu sou um homem morcego Eu faço as minhas regras Batman, o cavaleiro das trevas Mas a luta continua contra o crime organizado Depois de raza algum, nós fomos informados Coringa, é um novo adversário Contratado pela máfia, caos pra todo lado Com apoio da polícia, ele foi capturado Mas nada acontecia como havia planejado Entre explosões tivemos perdas na batalha Mais uma vez, eu perdi quem eu amava De volta para as ruas, atrás de Coringa Dessa vez não escapou comigo, não teve saída Mesmo derrotado, ele deixou a sua carta O promotor de Gotham, virou duas caras Não tive escolha, fiz o que foi preciso Assumi a culpa de ter feito um homicídio Agora procurado, por ser fora das regras Batman, o cavaleiro das trevas Como um justiceiro, guardião de patas Eu sou um homem morcego Eu faço as minhas regras Batman, o cavaleiro das trevas Como um justiceiro, guardião de patas Eu sou um homem morcego Eu faço as minhas regras Batman, o cavaleiro das trevas De saber por que que nós caímos Eu respondo pra você É, ouve aí o que eu vou falar Nós caímos para o dia aprender a levantar Bem, deixa a cidade em perigo Depois de oito anos, um novo inimigo Eu perdi, por um momento a derrota Mas ainda voltaria para dar minha resposta Largado para a morte em uma prisão antiga Dentro da escuridão para chegar lá em cima Eu surgi das sombras Renasci das trevas Retornando novamente, eu tô pronto para a guerra O príncipe de Gotham Meu nome é Bruce Wayne Vence a batalha na revanche contra bem Mas trata como herói De um justiceiro O mundo reconhece O homem morcego Como um justiceiro Guardião de patas Eu sou um homem morcego Eu faço as minhas regras Batman, o cavaleiro das trevas Como um justiceiro Guardião de patas Sou um homem morcego Eu faço as minhas regras Batman, o cavaleiro das trevas Ele foi um homem morcego É um homem morcego É um homem morcego Existe com os nucleus Eu sou um homem morcego the musici Eu sou um homem morcego